Entregou para o Giva, tocou na frente para o Dudu, posição legal, a chance! Trabalha por ali, o Dudu acompanha pelo meio, o Joási recebe. Preferiu a jogada para a tabela ali com o Giva, cruzamento, Bruno Silva afastou, caiu no pé do Dudu. Joási, Giva, cruzamento do Giva, vem bola forte, Júlio, César foi lá em cima. De primeira devolução do Jefferson Ney, recebeu na frente Jefferson Ney, descolou o cruzamento, Giva chegou na frente da marcação, mas a finalização foi para fora. Júlio, César chegou, estava ali posicionado para a finalização Jefferson Ney, Giva, Jefferson Ney, vai aparecer aqui na direita Joási, a bola é para ele, para chegar batendo de primeira, Júlio, César! Júlio, César!